Fala galera, seja bem vindo ao canal Leandro Luiz, então pessoal, hoje eu vim aqui nesse formato um pouco diferente, fazer uma gameplay bem rápida com vocês, e para isso eu escolhi um jogo muito especial, que é isso aí que eu nunca joguei, porque especial né, porque nós estamos falando de Batman, The Adventures of Batman Robin, e eu escolhi esse jogo, não foi por acaso, a gente está vendo aí que tem um filme que está fazendo o maior sucesso que é o Coringa, o Joker, e ao longo, conforme eu for jogando aqui, eu vou comentando um pouco sobre o filme para assistir esse nosso semana, e gostei bastante, tá pessoal, para isso eu estou usando o emulador SNES 9x1.6, tá, e vou jogar no teclado mesmo, por esse motivo que vocês estão vendo que a interface está diferente, quando eu jogo direto no console eu pego a imagem direto da televisão, espero que vocês gostem, tá, vamos iniciar aqui o jogo, eu nunca joguei, como falei, esse jogo, ele foi lançado aí em 1994, e ele saiu para o Super Nintendo, tá, para o Mega Drive, o SEGA CD, e o Super Nintendo quem produziu ele foi a, essa empresa né, o Konami né, o Bruce Wayne aí ó, a Alequina, então pessoal, o filme do Batman Batman, assim, do Batman não, o Batman está por vir, né, o filme do Coringa, ó, estou usando os direcionais aqui mesmo né, é, direita, esquerda, cima e baixo do próprio teclado, e aqui ó, o X, o S parece que ele defende, o X ele dá soco, o C ele pula, e o B ele joga essa arma aqui do paciente dele, então pessoal, o filme do Coringa, nessa primeira fase, a gente vê que, passa aí né, os capangas aí do Coringa né, vão aparecer no início, é um jogo bem legal, lembra aquele, aquele desenho né, que passava, eita, acho que tinha que defender, tinha que defender, eu acho, né, ah, o sangue tá lá em cima, então pessoal, passava no SBT, se eu não me engano, esse filme aqui, esse desenho né, e o Batman cara, é um super herói né, do DC Comics, assim, que, ele e o Superman né, são, assim, um dos, mais conhecidos, eu acredito né, tem que pular aqui ó, aí usa o C, tá vendo, acho que dava para ir por cima viu, cara, eu não tenho que pular, nem como vou acertar esse cara lá em cima agora, hein, então pessoal, o, 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 o filme do, opa, baixo, o filme do, dos Coringa, é muito bom, então, para quem não assistiu aí né, pode ver no, no canal Cinecafo, que é um canal parceiro meu, ele, ele, ele fez né, uma, resenha muito boa, muito boa, desse filme, e eu vou falar algumas coisas para vocês, vou tentar não dar spoiler tá, mas é um filme fantástico assim, com uma ótima atuação do ator Joaquim Fenix, que parece que já era de se esperar, para mim já era de se esperar, porque esse cara, ele se dedica muito, aos trabalhos dele, eu já conheci Joaquim Fenix, para aquele filme que ele fez com o Mel Gibson, esqueci o nome, acho que é Sinais né, Sinais, carai, primeiro eu acho que estou jogando esse jogo aí pessoal, é Sinais, que ele fez lá com o Mel Gibson, ele fez também o Gladiador né, ele fez o Brigada 49, um filme muito bom também, e, ele tem uma história, ali aqui né, ele tem uma história de vida também assim, de superação muito grande, então eu já esperava uma ótima atuação dele, ele emagreceu, se não me engano, 23 quilos para fazer esse filme, tá, e esse filme teve um custo muito pequeno, muito pequeno para ser feito, e a gente vê assim, olha o Coringa aí, falando nele aí ó, eita, e outro nele ali ó, deixa eu ver aqui pessoal, acho que eu só tenho só esses itens mesmo aqui, nossa, olha só, como que eu vou tentar defender ó, a defesa não tira do meu sangue, mas tira, tira tanto, mas tira, assim eu vou correr, olha ele vai subir o Batman, que legal, foi um jogo muito maneiro cara, eu estou jogando ele aqui no, como eu falei para vocês no teclado, no teclado, olha, tá vendo, tu pula e ele agarra, então eu estou encontrando um pouco de dificuldades, mas no joystick deve ser super ideia de jogar isso aqui cara, é, então como eu estava falando, a atuação do Joaquim Fenix, que é um excelente ator, perdeu aí, 23 quilos para fazer esse filme, focou legal, falaram aí que ele demorou um pouco para sair do personagem também, e esse filme, ele foi feito com um custo pequeno, dizem né, a parte que eu empurralei aqui, vou tentar jogar o, aquela cordinha dele, eu acho que não vai não, agora eu não sei o que fazer aqui não, eu acho que ele empurralei aqui ó, ah, eu tenho como mudar as coisinhas aqui lá em cima apertando o D, tá vendo, eu acho que talvez assim eu vou conseguir, uma bomba aqui, parece um spray, o que que é isso aqui, ah, acho que dessa forma eu vou conseguir, nossa eu gostei bastante desse filme, pessoal, tô gostando bastante desse jogo também, é um filme drama né, não vamos esperar assim também, ser um filme de comédia, eu me lembro que o Batman, né, um dos primeiros filmes que eu assisti, eu acho que foi Batman, Batman, aquele Batman lá com Michael Keaton né, que tinha o Jack Nixon, e o outro foi o Ghost, Do Outro Lado da Vida e Superstuxo Contra o Baixo Astral, foi um dos três primeiros filmes que eu assisti, quando criança né, era bem criança mesmo, então assim, é, eu tenho boas recordações do Batman como falei, e só que quem espera um Coringa parecido lá com o Jack Nixon, vai ter, né, esse filme ele conta a história de como começou lá o Coringa né, como que começou, é, como que ele se tornou o Coringa, como que ele se torna o Coringa, então assim, não é uma, cara, eu acho que eu fiquei perdido, nessa fase aqui cara, eu acho que eu fiquei perdido, não quero reiniciar aqui, mas só que parece que eu fiquei sem sair daqui, ele não vai para lá, tá, essa ponte ela caiu, eu não tenho mais o, ah, voltou aí ó, acho que de repente agora eu consigo, é, pera qual, aquele ali ó, ah, ah, virou lá, bota para cima, e aperta, acho que tem que ter distância, isso, para ele se agarrar, tá vendo, mas mesmo assim, tá difícil hein, tá difícil, é esse aqui ó, tá vendo, aí aperta o V, ele vai, tem que encurralado aí pessoal, ele não tá indo tão alto gente, se é que se eu jogar para cima vai, não foi, se eu jogar daqui para cima ali, se é que vai, para cima, vamos lá, vamos tentar de novo aqui, tá indo mesmo galera, que coisa hein, acho que eu vou ficar aqui perdido, esse tempo todo, não queria reiniciar, mas eu vou ter que reiniciar, deixa eu tentar abaixar, eu tentei botar para cima ó, ó, que viu, chega aqui ó, colocar, e colocar para cima, só que, só quando você coloca para o lado que ele vai, tentar fazer isso e apertar o, para ele se agarrar, não vai também, não vai, cuidado aqui no cantinho, não é possível que eu fiquei agarrado aqui cara, deve ter como sair daqui, deve ter como, ah, viu, pulei e botei para o lado cara, ó, pulei e botei para frente, pulei para frente, ó, tinha conseguido, vocês viram, ó, isso, viu, é, pular, pular, e colocar para o lado junto, vou tentar pegar essa parede aqui, caramba galera, isso aí, consegui, caraca, eu já e, tá vendo, por isso que não é bom você reiniciar, eu já ia reiniciar, né, mas sei lá, tem aquela coisa de querer sempre tentar, mas nem é possível que o jogo acabe aqui, então pessoal, é um filme que você não espera, opa, é um filme, ih rapaz, já era, agora morro, então, é um excelente filme, uma ótima atuação contra a gente do Joaquim Fênix, e é um filme que conta a história do Coringa, do Coringa, como ele se torna o Coringa, tá, como ele se tornou o Coringa, tipo assim, muitas coisas devem ter errado na vida do cara, tá, ele tentou trabalhar, ele tentou se enquadrar de uma forma na sociedade, de forma a fazer as coisas, sei lá, que ele, trabalhar, cuidou da mãe dele e tal, né, meio que se apaixonou também, só que, como na vida mesmo, ó, essa parte que é crítica, né, deixa eu ver, pula é esse aqui, né, então, se agarra aqui, ó, como é que é, pula pra, pula, pula e bota pro lado junto, isso, 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 ele se agarra, então, como na vida, né, a vida é, é, você, a cada dia, sobreviver mesmo, no sentido de, o Coringa, de você ter que se alimentar, né, é uma sobrevivência, se você não se alimentar, você morre, então, assim, mas, ele tomou muita pancada, em todo sentido, na palavra, literal mesmo, na vida, e algumas pessoas tentaram, inclusive, conseguir, viu, tentaram, inclusive, usar certas partes da vida dele, pra poder, é, não ganhar fama, é, ganhar audiência, ganhar audiência, através do ridículo, seria, né, no caso, não, pula pra lá, não, pula pra lá, não, pula pra lá, não, meu filho, através da, da apresentação dele, e, e aí, cara, ele, acontece algo no metrô, tá, que ele muda, entendeu, que ele muda, ele vai mudando, o, a personalidade, não sei se é personalidade, mas vai mudando, né, vai, vai começando a enxergar a vida com outro olhar, e aí, se torna, aí, é, esse grande vilão do Batman, tá, e o Coringa, desse filme, é bem interessante, é, o que ele tá falando da história, ele, você já sabe, ele, ele conhece, o, 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 o pai do Bruce Wayne, né, o pai do Batman, que esse é visto nos outros filmes do, do Batman, né, que, quando que tem o Coringa, e o pai do Batman ainda está vivo, tem toda aquela cena, quando ele sai do teatro, do cinema, lá, né, tá o Batman com a mãe, o pai pequenininho, só que tem uma história muito legal em relação a isso, dele, dele conhecer, não somente conhecer, como a mãe dele fala algo sobre, a mãe dele fala, trocar aquele ar, bom, ele fala algo sobre o Bruce Wayne, o Bruce Wayne, não, sobre o pai do Bruce Wayne, acho que é Thomas Wayne, e aí, ele vai procurar esse cara, e aí, tem um encontro muito legal, que vocês vão ver, tá, um encontro muito interessante, tá, e, mas só que me parece que esse, esse filme do Coringa, eu não achava que o Coringa era tão mais velho que o Batman, mas, o que eu acho interessante, que parece que ele conta, a história, parece que, assim, ele está contando, como que ele se tornou, esse vilão, né, esse vilão, não, esse, esse vilão, mas, esse, esse vilão, mas, esse personagem mesmo, então, assim, os quadrinhos, então, assim, é um Coringa mais dramático, onde mostra a vida, o, a vida pessoal do Arthur, né, até ele se tornar o vilão, o Coringa, o Joker, e, e vale a pena o ingresso, tá, mas é um filme que vai ter violência, tá, então, não vai pegar, sei lá, não sei o que você queira, nem sei se pode, ah, vai pegar teu filho e levar pra, pra assistir o Coringa, né, 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 isso aí, não é, não é, não é o Batman que eu assisti, lá, com Jack Nicholson, com 12 anos, sei lá, 11 anos de idade, até porque não é um filme do Batman, é um filme do Coringa, mas não é um filme daquele estilo, e é um filme um pouco violento, sim, e é um filme mais pro drama, aonde eu aposto minhas fichas aí no, no War King Fenix, tá, pro Oscar, que eu acho que ele deve, vou entender aqui como é que passa a morrer, que eu acho que ele deve, além de ser indicado, né, além de ser indicado, ele deve ganhar, sim, cara, esse Oscar, tá muito bom, olha, eu descobri, ó, dá um rolamento, você abaixa e dá um chutinho, então, vale a pena assistir o Coringa, pra uma explicação aí, uma revisão melhor aí, do, uma resenha melhor desse filme, confira lá, o canal Cine Capor, que os meninos lá, o Marcílio e o Alexandre, eles fazem uma, pô, uma ótima resenha, tem outros canais aí também, mas vale a pena assistir, e eu gostei desse jogo aqui, hein, pessoal, eu tô um pouco embolado, porque eu não estou no direcional, faz, no direcional, no joystick, no SNES, faz muito tempo que eu não jogo, né, no computador, eu, a última vez que eu joguei no computador, nossa, faz muito tempo, acho que eu, nossa, eu devia ter contos, 21 anos, e eu tinha um emulador de Neo Geo, então, assim, se eu me andar ficando aqui, é difícil jogar no, eu acho, né, pelo menos eu acho, jogar no teclado, mas eu gostei, ó, os gráficos são bons, né, Super Nintendo, né, galera, Super Nintendo, pra mim, na minha opinião, é o melhor console, né, de 16 bits, tá, então, assim, o jogo é muito legal, ó, de jogar, tem que trabalhar bastante, né, é, saber, o que fazer, ó, correr aqui, né, vai, se não vai morrer, e eu tô gostando, é, a primeira vez que eu jogo, e eu queria, além de jogar, ele tá pulando pro outro lado, porque, como que eu vou subir aqui? Além de jogar, eu queria falar um pouco sobre o Coringa, né, vou mostrar pra vocês aí, vale a pena, tá vendo, se um dia eu tiver na feira, e encontrar esse Adventure of Batman e Robin, eu vou comprar, ó, o Batman lá, ficou parado, ficou, ficou, lá, chateado que eu fiquei parado, ó, sem mexer no controle, tá, pessoal, então era uma livezinha, live não, né, era pra ser uma live, mas, é, é uma gameplay mesmo, assim, bem rápida, tá, pra poder comentar um pouco sobre o Coringa, o filme do Coringa, que vale a pena, como eu falei, é um orçamento pequeno, os caras fizeram um excelente filme, e, vale a pena assistir, tá, pra quem gosta aí de história em quadrinho, eu gosto muito, como eu já falei no meu canal, do Homem-Aranha, né, da Marvel, mas, só que, o, esse filme tá muito bom, né, muito bom, eu acho que tem que acertar ali, ó, tá vendo, naquele outro, será que é ali, ó, não, ó, ali, ó, naquele outro, não, né, não, se eu tentar subir, soltando aqui, soltando assim, ó, ó, pula e bota pro lado, ele vai bolar pro outro lado ali, mas aí, ele cai em cima dos espinhos, será que se eu jogar pra cima, tem como aqui, ó, agarrar, Ah, acho que agarra em cima, hein, ah lá, viu, vira aí, pessoal, agarra em cima, ó, agarra ali em cima, ó, então, muito legal, você vai descobrindo as coisas assim, no jogo, né, acho que eu vou pular e jogar pra cima, ó, ver se dá certo, pular e jogar pra cima, não dá, tem que jogar pra cima, então, acho que o caminho é esse aqui, ó, joga pra cima, agora, como que ele vai subir lá, joga pra cima, e pula, será, não, joga pra cima, joga pra cima, faz isso, vou tentar aqui, ó, jogar pra cima aqui, e sobe, bate, ó, sobe, e sobe, vai ganhando impulso, acho que o caminho é esse, hein, joga pra cima, vai ganhando impulso, e quando a gente joga pra cima, ele fica um pouquinho alto, não fica, ó, então, deu, eu achava que era pra jogar pra cima, pular e jogar pra cima, mas não dá, o caminho deve ser esse, jogar pra cima, agora, como que ele sobe, aperta o V de novo, vira aí, ó, aperta o V de novo, é tão legal você ir descobrindo as coisas assim, cara, no game, eu nunca joguei esse jogo, como eles falaram, aperta o V de novo, agora, vou pular aqui, ah, viram, é tão legal você ir descobrindo as coisas assim, cara, no jogo, eu acho, né, gostei bastante desse jogo aqui, mesmo, eu tô confundindo ainda as teclas aqui, ó, olha, a espinha de novo, ó, caramba, o que eu passo agora, não é possível, vai ser só jogar pra cima, foi, vou jogar pra cima, vou jogar na diagonal agora, deixa eu ver na diagonal, isso, será que dá, vai jogar na diagonal, isso, viram, pessoal, que legal, agora só pular, caramba, então é isso aí, galera, um dia eu faço aí uma gameplay ao longo desse, todo o trajeto aqui, espero que vocês tenham gostado, curtam aí, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, se inscrevam lá no canal parceiro, do Cine Carfofo também, vivam a vida, sejam felizes, pratiquem o bem, sempre, e tchau, tchau, Leandro Luiz, Tchau, 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 Obrigado.